então aí Tiagão a pergunta do Marcelo salve rei, servo e Tiagão qual foi a primeira pessoa que pregou a palavra de Deus pra você e qual foi a sensação após ser batizado a primeira eu vou lembrar eu devo ter ignorado muita gente nessa caminhada agora uma que me marcou mas eu também ignorei foi quando eu tava preso o Vagninho acho que é Vagninho que era dos morenos acho que é Vaguinho e aí ele foi na cadeia ele e um pastor lá do Rio de Janeiro e aí eles cantaram oraram lá com o pessoal e eu por minha vez fui mó deselegante não com eles, mas com Jesus eu não dei nem a cara de chegar lá perto eles cantando e tal mas aquilo de alguma maneira ficou na minha mente né cara qual que é a importância de semear o semeador ele tem que ir orando com amor mas ele não pode se sentir rejeitado quando algum fruto não nasça ali ele assistindo o nascimento do fruto então esse cara nem sabe não conheço ele nunca troquei ideia com ele mas naquele momento de alguma maneira ele lançou uma semente porque aquilo barulha na minha ideia sabe aí depois de alguns anos a minha esposa começou aí na igreja e ela da maneirinha dela até falando menos mas vivendo mais começou a ministrar ali Jesus na minha vida e o dia que eu me batizei é é na verdade assim foi só uma demonstração daquilo que eu já tava vivendo sabe cara o legal foi que foram amigos meus familiares então é um dia assim que foi como se eu tivesse dando uma notícia publicamente ó eu realmente tô vivendo uma vida com Cristo eu quero que todo mundo saiba e a partir de hoje é vou descer as águas e nascer de novo eu creio que eu já tinha nascido né mas é tornar público esse ato que já tinha acontecido dentro de casa no meu íntimo né no meu particular eu já tinha acontecido eu já tinha acontecido eu já tinha acontecido eu já tinha acontecido eu já tinha acontecido